Boa tarde a todos, uma alegria enorme que eu e o início vamos dar início a essa terceira edição por conversa para a Legenda Política e Geopolítica de Justiça de Acrópole. Gostaria de agradecer a todos e convidar a sua companhia da mesa, a minha alfa, 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 Bem, além de dar as boas-vindas e agradecer a presença de todos vocês, gostaria de destacar um pouco a importância desse evento, que é um evento organizado pela Rede Brasileira de Geografia Política, Geopolítica e Gestão do Território, que acontece desde 2014, a primeira edição foi na PUC-Rio, a segunda edição em Natal e agora a terceira edição aqui na UF, que resulta de um esforço, de um trabalho coletivo importante que vem estreitando os laços durante os últimos dois anos, desde o último congel, de 2015 e 2016, as relações entre as UFs, os diferentes campos da UF, as diferentes unidades da UF, então, eu queria destacar isso também, sobre a importância do evento. Além disso, eu gostaria de destacar que o próprio título do evento, Crise e Invenção dos Espaços da Política, nos convida justamente a uma reflexão qualificada sobre o contexto que nós vivenciamos de crise política no país, que tem outros desdobramentos, e eu espero que a gente possa, nesses cinco anos, desculpe, nesses cinco dias de congel, cinco anos de crise a gente já tem, mas, nesses cinco dias de congel, que a gente possa, não apenas trazer as contribuições em termos de resultado, mas que a gente possa repensar as boas questões, repensar e elaborar boas questões. Então, acho que quando a gente se desloca um pouco da nossa pesquisa, também é importante. Então, eu desejo que, durante esses cinco dias, que a gente possa pensar questões mais do que uma preocupação em, efetivamente, buscar respostas, talvez. Então, eu gostaria de dar as boas-vindas, vou passar a palavra para o Lício, para algumas considerações também, e eu espero que vocês aproveitem o congel. Boa tarde a todos. Cabe recuperar aqui um pouco desse histórico da RebraGel, que ela tem início com uma reunião de pesquisadores de vários lugares do país, em maio de 2013, e que vai dar origem, logo em seu primeiro ano, ao primeiro Congresso Brasileiro de Geografia Política, Geopolítica e Gestão do Território, que vai ocorrer na PUC, que ocorreu na PUC, em 2014, organizado por nosso queridíssimo Augusto. E foi, desde o primeiro momento, um grande sucesso, com mais de 400 trabalhos. Dois anos depois, conseguimos manter a regularidade e realizar o segundo Congresso em Natal. E agora, em 2018, o terceiro Congresso aqui em Niterói. E é importante ressaltar o fato de que esse terceiro Congresso é também a consolidação desse Congresso no panorama da geografia brasileira e da ciência de modo geral. A RebraGel vem procurando fortalecer as parcerias nacionais e internacionais. A gente teve uma preocupação com a ampliação da Comissão Científica, com a representatividade da Comissão Científica, no âmbito, diversos âmbitos regionais. Os convidados internacionais também a gente tem mantido, desde 2014, essa busca de uma pluralidade de escolas, de pensamentos, no âmbito da geografia política internacional. Esse ano, até com uma ênfase um pouco maior no quadro da América Latina, que está representado tanto nas mesas quanto nos diversos trabalhos. Recebemos muitos trabalhos também de países da América Latina. Então, a dimensão espacial da política é privilegiada não apenas como produto e condição das ações do poder público e de suas instituições, mas também dos novos movimentos sociais e das transformações nas tessituras das diversas formas de organização, decisão e ação políticas em diferentes recortes e escalas. Essa preocupação está manifesta nos inúmeros trabalhos que foram apresentados, a diversidade temática também dentro da geografia política. Isso a gente vem buscando ampliar o número de eixos para dar conta dessa diversidade. No primeiro, com o GEL, foram cinco eixos. No segundo, seis eixos. Nesse ano, a gente desdobrou sobre uma gestão das políticas públicas, a gente incorporou a questão da território, cidadania e democracia. E o oitavo eixo, que foi o da geografia política e ensino, trazendo um importante perfil também de participantes, que são os professores das escolas públicas, que a gente teve a felicidade de receber também uma grande quantidade de trabalhos sobre geografia política e ensino. Recebemos uma quantidade grande de trabalhos, livros a serem publicados, oficinas, trabalho de campo. A gente buscou também fazer essa ponte da UF de Niterói com a UF de Angra, sendo co-organizadora desse evento. E aí, justamente, os trabalhos de campo estão sendo realizados na sexta-feira, lá em Angra dos Reis. Vai ter um aqui na cidade do Rio também. E, bem, os inúmeros e eixos, que são aqueles que já estão todos disponíveis no site do evento. E o nosso objetivo central é renovar as discussões teórico-metodológicas e conceituais que estão aqui contempladas nas conferências, nas mesas redondas, nas apresentações de trabalho e também nas oficinas e no trabalho de campo. É com bastante expectativa que a gente está abrindo aqui o terceiro congel. Bom, e, para essas palavras iniciais, a gente não poderia deixar, de forma alguma, de agradecer a todos que se envolveram durante esses dois anos de organização desse evento, direto ou indiretamente, nessa empreitada. Então, a gente gostaria de agradecer a todos os colegas da Comissão Organizadora do Terceiro Congel, a quem nós saudamos e damos as boas-vindas. Nós temos diversas universidades brasileiras envolvidas. agradecer a todos os nossos estudantes de graduação e de pós-graduação que se dispuseram a participar ativamente da organização do evento e estão, durante esses dias, trabalhando também arduamente para que tudo dê certo. Aos nossos colegas do Instituto de Geossciências e, sobretudo, aos colegas do Departamento de Geografia da UF, gostaria de fazer um enorme agradecimento a todos vocês, e aos colegas do Departamento de Geografia e Políticas Públicas da UF, de Angra dos Reis, a todos os programas de pós-graduação e as instituições de ensino superior implicadas na realização do evento, notadamente a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, que nos apoiou enormemente, ao Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que também nos apoiou bastante para que esse evento pudesse se concretizar, e ao Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal Fluminense, aqui representado pela professora Rita Mutesuma, a quem também agradecemos enormemente por todo o apoio financeiro, logístico, enfim. Muito obrigada. Eu gostaria também de agradecer aos técnicos e funcionários da Universidade Federal Fluminense, sobretudo aos funcionários do Instituto Geosciências, que se empenharam também em todas as questões relativas à organização do evento, de ordem prática, de logística, e também ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, nossa instituição parceira do evento, que vai estar oferecendo oficinas na Programação Noturna do Congel, e que têm colaborado também bastante para que tudo corra bem. Agradecemos também à CAPES e à Pró-Reitoria de Pesquisa Pós-Graduação e Inovação da UF pelos recursos que foram igualmente indispensáveis para a concretização do terceiro congel. Eu vou passar agora a palavra para a professora Angélica, diretora do Instituto Geosciências. Obrigada. Muito boa tarde a todos. Bem-vindos à UF, bem-vindos ao nosso Instituto de Geosciências e também à nossa casa aqui, ao Instituto de Computação. É uma honra muito grande poder dar as boas-vindas a todos vocês diante de um evento de uma magnitude tão grande, um evento tão importante, tão rico de discussões. Então, eu dou as boas-vindas e desejo a todos um excelente evento. Gostaria de cumprimentar e parabenizar a professora Juliana, o professor Lício. Em nome deles, eu cumprimento e parabenizo toda a comissão de organização, toda a comissão científica, porque chegar até aqui nesse evento, a gente sabe que é um trabalho muito grande, mas é muito gratificante, porque eu tenho certeza que vocês vão passar momentos ricos de muita discussão importante com um tema que é importante não só para o nosso país, mas também importante para o mundo. Então, eu desejo a todos um excelente evento e o Instituto Geosciências está de portas abertas para todos e no que a gente puder colaborar mais. Muito obrigada. Obrigada. Vou passar agora a palavra para a professora Rita Montezuma, coordenadora do Programa de Pós-Viduação em Geografia da UF. Boa tarde a todas e todas. É com muito prazer e com bastante alegria que nós estamos recebendo esse evento aqui em nossa casa. Sintam-se em casa. Adorei a ideia da multiplicação dos eixos e a julgar pela diversidade que eu estou vendo aqui. Eu acho que o debate será profícuo e de grande pluralidade. Então, sejam bem-vindos ao nosso programa, sejam bem-vindos à nossa casa e que tenhamos todos um evento satisfatório e feliz. Obrigada. Passo agora para a professora Flávia Elaine Silva Martins, chefe do Departamento de Geografia. Bom, eu também gostaria de desejar uma excelente semana de debates. Gostaria de agradecer a presença de vocês aqui inicialmente. dizer que o departamento estará junto com vocês, na medida do possível, ajudando no que for preciso. E gostaria de ressaltar também, especialmente pela qualidade dos pesquisadores que eu vejo aqui na minha frente, que essa semana tem uma qualidade fundamental, que é a de reunir muitos para um diálogo importante, e que isso, hoje em dia, resguarda uma potência muito forte para a gente, tendo em vista o contexto político que a gente vive. Então, sejam bem-vindos, aproveitem a semana, e eu desejo um excelente trabalho a todos. Agradeço as falas da Flávia, da Rita e da Angélica. E é com muito prazer, muita alegria, que a gente declara aberto o terceiro Congresso Brasileiro de Geografia Política, Geopolítica e Gestão do Território. Eu gostaria de convidar agora a professora doutora Adriana Dorfman, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, para a apresentação da nossa conferencista, professora Virginie Mamadou. Boa tarde a todos. É uma enorme alegria ver essa primeira sessão do Congel ter início, encontrar todos os amigos queridos, todas as nossas bibliografias, grande parte, muitos alunos aqui, todos presentes, nessa oportunidade tão relevante para nós, que é a oportunidade de dialogar, de apresentar nossos estudos e nossas mais recentes descobertas. Então, finalmente, chegou a nossa hora. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à Juliana Nunes Rodrigues e à Ulício Monteiro, e também a todos os colegas do Rebragel, que certamente esse nosso evento tem a ver com um esforço coletivo muito importante. E, passando justamente ao nosso ponto de hoje à tarde, é o primeiro ponto, a primeira atividade acadêmica do Rebragel.